Boa tarde, fábrica dos ovos da Odivela, os seus olhos verecem o nome do espaço infantil. Sim, senhor, e como está a Paula? Eu estou ótimo. Ah, sim, é que eu gosto. Ora, então, eu estava de regresso aqui ao senhor Fado, com vontade de ouvir... O Irmínio Silva, o falso amigo. Falso amigo, sim, senhor. E as dedicatórias? Para dedicar a memória do... Do Maricosa. Dar os sentimentos à família, com muita força. Para todo o ar de Santa Maria. Onde ele estiver, está no nosso coração e beijinho até para a semana, se vos quiser. Com beijinho de grande, Paula, e que descanse agora em paz o nosso Américo de Sousa, que já aqui recordámos também. Agora Irmínio Silva traz-nos o fado falso amigo, 210105740. É um número que pode e deve continuar a ligar para os pedidos em direto aqui no senhor Fado. Não posso nunca mais ter teu amigo, amigo é a palavra de eleição. Você passa por cima do amigo, na corrida tão louca da ambição. Você passa por cima do amigo, na corrida tão louca da ambição. Você já esquece, meu querido amigo, do tempo que você não tinha nada. Da vida que viveu cheia de perigo, que tinha por suíte um vão de escada. Da vida que viveu cheia de perigo, que tinha por suíte um vão de escada. Você já se esqueceu de sopa quente, que davam por esmola sem carinho. Que fazia da gente não ser gente, na triste condição de um pobrezinho. Que fazia da gente não ser gente, na triste condição de um pobrezinho. Você já se esqueceu quando falava, na igualdade justa dos direitos. Talvez, por nesse tempo não ter nada, é bom ser amigo, assim falava. Vós, perdeu o fio e não se importa, dos infelizes que este mundo tem. Não tenha medo, não lhe bato à porta, você não é amigo de ninguém. Não tenha medo, não lhe bato à porta, você não é amigo de ninguém. Falso amigo, a voz de Hermínio Silva.